E aí Tava assim mesmo Tava tranquilo ali, cara O Zó passou e ele pegou em primeiro Tanto que um parecia que tava suavão O outro tava com os olhos talados Nervoso, né? É, tava preocupado Foda O Fabio Lemos perguntou se o Andrew Jacked decepcionou o Julião Nunca! Você tá louco! Cara, um dos caras mais impressionantes do palco é o Andrew Jacked É um cara que tenho certeza que os próximos anos também estará na final Brigando pelas primeiras colocações Ele é muito impressionante O conjunto de frente dele é devastador Ele era assim, se você colocar altura, peso corporal, estrutura Ele é o maior atleta hoje O cara tem um deltóide em cada gol Ele é muito alto, muito alto, muito grande Ele tem oito ombro aqui, ó Destacado, assim, parado E ele deve ter mais ou menos o mesmo peso do Big Remy É, ele tava com 136 136, 134 Ele entra muito grande, cara Nas últimas postagens dele que eu vi Lembrando que ele virou pro em Ohio, né? Pro em Ohio Já vem perto É, o que eu falei É um cara que é chegar Eu já vi ele lá Eu falei, cara, eu nunca vi um cara competindo Um amador tão bom quanto esse Foi o melhor atleta amador que eu vi na história do fisiculturismo E treinando também, né? Exato Você falou pra nós que treinava Ele treinava igual um gorila, cara E a gente via ele lá na Iron Gym Que era a academia lá A nova que a gente treina lá em Ohio E a gente falou, cara, esse cara vai competir Eu não sei o nome dele Ele tá no Pro Eu treinando com o Predador A gente falou, não sei qual que é esse cara não, velho Nunca vi ele Daqui a pouco o cara foi posar do lado do Predador no amador, velho Meu Deus do céu Aí a gente falou, é Não vai dar não As cor Perdemos Perdemos, velho Perdemos Logo depois ficou Diogo Em terceiro Manteve Ele manteve ali a dele Diogão diminuiu a cintura, hein, cara Fez um belo trabalho ali Parabéns Cara, o Diogo ele para na pose e ele fica Conversei com ele um pouquinho Ele conseguiu trazer um pouco mais de abdômen também Não, exato A marcação dele melhorou Ele tava mais denso Então assim, merecido o terceiro lugar Porque dali o físico mais amarrado era o dele Não tinha como, cara É o menfisique mais amarrado que existe é o Diogo O quarto colocado era um atleta novo Que não era tão conhecido Foi um lançamento É, foi um lançamento E em quinto colocado, velho É de Palmeira Quinto colocado é de Palmeira É de Palmeira É de Palmeira Você é louco, cara Você é louco Você é louco Parabéns, Edivan Você é foda Não só você Você é sua mulher A mulher dele Todo mundo A única mulher que é um peso na vida do cara Mas é um peso lá do mundo Um peso bom, né Um peso bom, né É a menina do Edivan É um peso bom Ele fazia supino com ela Ele fazia supino com ela, cara Foi ela que ajudou ele a conquistar isso daí Que história bonita, cara Ele tava em êxtase, cara Ele ficou falando da preparação Da restrição Da fome que ele passou E o legal que era o Diogo O Diogo fazendo a preparação dele Também não era O Diogo ele fez até o último, né Ele tinha parado já faz bastante tempo Se eu não me engano Quem finalizou O Edivan foi o Rodibot Entendi E tivemos essa categoria O Kyron Que era um cara que tava sempre Seu Jorge Lá na frente Ficou lá pra trás Seu Jorge não se classificou Não acreditei, cara Ele tava lá na festa Tava? Tava Tava surfando lá na festa? Tava com a Nigo Obrigado Tava com a menina lá Do peitão Mentira, mentira, mentira Ele tava na festa Mas não tava com ela, não Eu não sei de onde apareceu aquela mulher Você falou com o Champions, Julião? Não falei com o Champions Eu só vi um posicionamento Que ele colocou, né Ele saiu cedo hoje Na internet Ele saiu cedo Fez o card dele Ele foi fazer também a ação lá com a Dark É, fez a ação pra Dark Os negócios lá Isso Então a gente não teve a oportunidade De conversar com o Kaique Pra perguntar um feedback Que ele pegou com a arbitragem Saber o que ocorreu Sabemos que ele ficou em 15º lugar É, 15º Se classificou Mas caiu bastante Dentro do nível técnico Que ele sempre apresentou Então na verdade A gente precisa saber Com o Kaique O que aconteceu Porque até Um dia antes Foi quando eu ouvi Pela última vez Ele estava incrível Com um pump bom Físico impressionante Vocês viram a atualização dele E a gente ainda não sabe Realmente o que que houve Durante esse meio tempo Pra ter perdido o condicionamento O que que aconteceu realmente Ele chegou apagado no palco Chegou apagado no palco Não tinha mais a mesma densidade Longe do que ele poderia ter mostrado Longe de mostrar O real potencial do Kaique Uma pena E como a gente disse Ele tem tudo pra estar no top 1 Exato, uma pena Porque o Kaique é um cara Extremamente perfeccionista Todos nós acompanhamos aqui E sabemos O quanto que é sério O trabalho do Kaique O quanto que ele se dedica Pra poder trazer o melhor físico Pra competição E quando acontece um acidente Como esse Nós ficamos chateados Porque ele é sempre Um amigo nosso querido Mas a gente precisa entender Pra realmente o que que aconteceu Tchau Tchau Obrigado.